Ó, só se ele tá pra você, ó. Olá, gente, eu sou o Dudu de Oliveira. Essa aqui é a minha namorada, Larissa. E eu sou o Paulo, o marido do Thiago. A gente tá aqui hoje porque a Renner nos convidou pra responder o quiz e eu tô sabendo que a gente vai ter que ser bons de olfato. Mas nós vamos ganhar. Vamos ganhar, com certeza, amor. O perfume eu sou... acho que sou bom. Bora. O perfume é o... Burr XS Night. Antônio Bandeiras, The Secret. O Savage da Dior. É o Good Girl, da Carolina Herrera. Tá, vamos lá. Na sessão de perfumaria da Renner, existe três tipos de fragrância. Qual é a categoria certa para este perfume aqui? A colônia. Ou de parfum ou de toalete. Ou de toalete. Traceiro de toalete. Ou de parfum. Ou de parfum. Resposta certa. Segunda pergunta. Qual a família olfativa dessa fragrância? Moral oriental. É especial e água. Certo, tá bom. Amadoradinho. Fresca. Ele trouxe. Errou. Pergunta três. Quais são os ingredientes que compõem as notas de topo desta fragrância? Canela, cacau e valimia. Vai, eu vou no A. Letra A. Errou. Vengibre e ginseng. Acertou de novo. Minha albita perosa. Não, amor. Vai, a última. Qual desses elementos não faz parte da composição da fragrância? Tô de pêssego aí. Tangerina. Tangerina não faz parte. Tangerina não faz parte. Letra C. Balminha. Ué, ué, ué. Se vocês gostaram desse desafio, vocês podem fazer isso em casa também. Postar o vídeo com a hashtag desafio dos casais Renner. Porque no final a Renner vai fazer um episódio com todos vocês. Ah, e se vocês quiserem presentear o namorado ou a namorada de vocês, é só correr no app ou no site da Renner. E feliz dia dos namorados. Obrigado, gente.